Eu hoje, domani, sou muito ragazzi Ragazzi, fate un tchau Olha, nesse momento é a verdadeira neve que tá caindo Nós nunca vimos isso Fate un tchau, estou facendo um filme Uma vez que é bela a neve Primeira vez que nós vimos a neve em Giseria Não, em cima não pega Um pouco, ó Bem pouco É a direção ali, dá pra ver, ó É Falta paliera na neve Ó, ai Ficou 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 Ficou